Gustavo Martins canta Hélder Celso Se ela não gosta de samba Eu é que não vou ficar sem sambar Se ela de fato me ama Tem que aprender a gostar de sambar Se ela não gosta de samba Eu é que não vou ficar sem sambar Se ela de fato me ama Tem que aprender a gostar de sambar Tenha santa paciência Onde já se viu o mundo inteiro samba Há quem negue mais um fim de semana Não há curso e nem ciência Todo brasileiro nasce com samba na via Em fevereiro vira batuqueiro Sambeia 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 Se ela não gosta de samba Eu é que não vou ficar sem sambar Se ela de fato me ama Tem que aprender a gostar de sambar Tem que aprender a gostar de sambar Se ela não gosta de samba Eu é que não vou ficar sem sambar Se ela de fato me ama Tem que aprender a gostar de sambar Tem a santa paciência Onde já se viu o mundo inteiro samba Não há curso nem ciência Todo brasileiro nasce com samba na via Em fevereiro vira batuqueiro Sambeia 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 Sambia